Música Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita de um samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita de um samba Mas no meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular, morre o homem e fica a fama Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita de um samba Mas no meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular, morre o homem e fica a fama Eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita de um samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita de um samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita de um samba Eu quero morrer numa batucada de bamba